Bom dia a todos, presentes, as autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao senhor Leonardo Orato Rangel, popularmente conhecido como Léo Pelanca. Divide comigo a presidência, solenidade, o deputado estadual Jair Bitancur, coautor da homenagem. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido também o deputado federal Jorge Braz. Convido também a prefeita de Kissamã, Fátima Pacheco. Convido também a presidente nacional do PMB, Suede Raidá. Convido o presidente da Faperg, Rodolfo Tavares. Solicito a todos que coloquem posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A Flávia Braz. A Flávia Braz. Música 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 Quero saudar a presença do seu Manuel Pelanca pai do homenageado prefeito Léo Pelanca se faz aqui presente hoje quero saudar o Emanuel Robaina Orato filho do prefeito Léo Pelanca quero saudar Adriana Pelanca a esposa do prefeito Léo Pelanca quero saudar Thales Miguel filho também do prefeito Léo Pelanca e é com uma grande satisfação muita alegria no meu coração que eu estou tendo a oportunidade pela primeira medalha Tiradentes que eu estou podendo proporcionar a uma pessoa a uma pessoa de bem a uma pessoa aguerrida uma pessoa humilde que muitas das vezes esquece até da sua própria família para servir o povo povo da sua cidade de Itaúva o qual eu tenho muito respeito e carinho pelaqueles munícipes daquela cidade prefeito dizer também que é uma emoção muito grande deputado Jair Bitancur hoje estando aqui dividindo o parlamento com vossa excelência que já está no terceiro mandato aqui nesta casa é uma alegria grande pelo fato prefeito Léo da onde nós saímos e a onde nós chegamos e a onde iremos chegar a vida é feita de determinação eu confesso que agora no hino nacional brasileiro a gente ouvindo eu fiquei emocionado porque eu nunca imaginei poder estar aqui hoje representando o povo do estado do Rio de Janeiro que tanto precisa de políticos sérios comprometidos com a causa do estado obrigado a todos saudação inicial para o deputado Jair Bitancur bom dia bom dia a todos cumprimentar o presidente desta sessão meu amigo deputado Thiago Rangel cumprimentar toda a mesa doutor Rodolfo Tavares presidente da FAERJ deputado federal Jorge Braz grande companheiro da região noroeste meu amigo prefeito Léo Pelanca grande homenageado desta manhã nossa prefeita Fátima de Kissamã presidente do SIDENF do maior consórcio do estado do Rio de Janeiro e cumprimentar a querida Suede Aydar nossa querida presidente do PMB Partido da Mulher Brasileira cumprimentar a cada um de vocês presentes que vem aqui para prestigiar hoje nosso amigo Léo Pelanca na pessoa do meu querido amigo Manel Pelanca pai do Léo e da Adriana cumprimentando aos dois eu cumprimento a todos os amigos do Léo Pelanca cumprimentar todos os vereadores presentes se eu não me engano tem nove vereadores da Câmara de Italva aqui presentes cumprimentar cada um de vocês parabéns pela presença cumprimentar também todo o secretariado e amigos do Léo que estão aqui eu quero só Tiago te parabenizar pela sensibilidade pelo reconhecimento dessa grande homenagem que é a medalha Tiradentes a medalha Tiradentes ela é a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a maior homenagem que um cidadão fluminense um cidadão qualquer cidadão possa receber do Estado do Rio de Janeiro é receber a medalha Tiradentes então quando a gente escolhe uma pessoa para dar como o deputado Tiago Rádio escolheu o prefeito Léo Pelanca você tem que ter muito critério você tem que avaliar muito bem porque essa pessoa tem que fazer por merecer e aí eu não tenho dúvida da sua escolha Léo é um grande prefeito um grande amigo não é à toa que esse salão aqui está repleto de pessoas importantes na vida do Léo de autoridade de amigos de companheiros de política e como você disse deputado Tiago ali na gravação é muito difícil nós que representamos o interior que representamos as menores cidades que representamos uma população que tem um ganho uma renda menor é muito difícil governar e defender o nosso povo porque a gente geralmente nós somos os últimos a serem olhados o que faz a diferença é a nossa união e aí entra o trabalho do prefeito Léo Pelanca que já extrapolou o trabalho dentro do município de Itaú junto com a Fátima prefeita de Kissamã o Léo Pelanca é o grande responsável pelo grande fortalecimento do norte do noroeste e do interior do estado do Rio de Janeiro juntando todos os prefeitos da região em defesa de um bem comum da saúde do trabalho da educação então meu amigo é por isso que eu estou hoje aqui para te dar um abraço graças a Deus que o Tiago Rangel é generoso seu Manel e deixou eu ser com o autor dele na homenagem senão eu ia passar vergonha Arthur Tiago saiu na frente esse Tiago é sabido para danar não é a toa que é campista foi lá Jorge Braz apanhou a medalha deu só que Deus tocou no coração do Tiago eu estava lá na hora e falou Jair assina aqui comigo então eu sou eternamente grato a você Tiago por deixar eu fazer parte dessa homenagem eu sei que a sua amizade com o Léo vai crescer e vai se fortalecer tanto quanto a nossa já é você é um cara do bem que trabalha pela região e Deus vai abençoar essa amizade muito obrigado convido para fazer uma breve saudação o senhor Carlos José amigo do homenageado para falar aqui na tribuna pode chorar também ele sabe que deixar meu filho em casa para a vida ao Rio de Janeiro é porque uma amizade nasceu de Deus e como você dizia na mensagem você não vai me responder não eu achei que era só um convite como convida todo mundo eu me sinto honrado também e não por estar no meio das pessoas mas para a gente firmar o elo que em Deus foi constituído e a gente não pode deixar de falar de Padre João Roberto Padre João nos ensinou a andar juntos a trabalhar juntos a liderar espiritualmente uma paróquia e depois uma diocese um encontro e hoje você está sendo chamado a liderar politicamente não só um Itaú porque eu sei que seu sonho não é pequeno porque quem sonha pequeno não sonha com Deus então eu como amigo hoje só sou assim grato agradecido e lembro ainda de um congresso da renovação que nós estávamos em Aparecida do Norte e a gente partilhando e você falava no seu coração desejo de ser um político e um político para fazer o bem a muitas pessoas então hoje é o que eu falava eu voto no Léo porque porque é um amigo que eu acredito se tiver que bater na mesa e falar a verdade ele vai falar se tiver que arregaçar a manga e lutar pelo povo ele vai lutar meu amigo eu peço a Deus todos os dias para que você faça de fato uma política que ajude e abençoe a vida de todas as pessoas você merece e que realmente aquele jovem que saiu da lama Deus escolheu com muito zelo porque ele tinha grandes coisas para fazer na sua vida eu posso dizer o que Deus continue te abençoando gostaria de convidar para fazer o uso da palavra a presidente do meu partido do qual eu tenho muito muito orgulho Suede Raidar bom dia a todos bom dia meu deputado a gente é seu mesmo meu deputado bom dia a prefeita que em 2016 estivemos lá a gente cruzava a sua cidade eu estava presente na sua primeira vitória e que tem feito aí uma gestão exemplar e Léo esse jovem que eu tive o privilégio de conhecer Léo que papai do céu lhe abençoe cada dia mais pelo comprometimento que você tem com uma cidade tão pequena mas vai ficar muito grande com o legado que com certeza esse nobre prefeito deixará junto da sua família porque sem a família papai, mamãe, titi, titi, esposa vovó, vovô filhos afilhados não se chega a lugar nenhum também na política né e aqui os nobres deputados estadual federal um grande abraço deixo aqui para todos mas deputado Rangel eu como presidente do partido da mulher brasileira fundadora queria deixar um alerta aqui nessa casa a casa do povo a qual eu sempre militei e participei aqui quero deixar um alerta só para os nossos vereadores que vieram de tão longe prestigiar com a medalha pedernet tiradentes gente eu falo pedernet porque ontem eu estava em uma também medalha tiradentes tão importante quando se lembra de um município lá bem distante do trabalho das pessoas que estão lá na ponta que ficam invisíveis e o meu alerta é para todos os meninos aqui presentes que a próxima vez que vocês virem aqui participar de uma homenagem da cidade de vocês que trago as esposas trago as mulheres convido as mulheres para que a plenária também fique florida e elas acompanhem a política porque estar nessa casa aqui é um privilégio de todos de homens e de mulheres e um orgulho para nós mulheres quando vemos um filho nosso se homenageado dentro dessa casa muito obrigado um beijo no coração de todos meu deputado te amo obrigado presidente gostaria de convidar para fazer uso da palavra Rodolfo Tavares presidente da FAER presidente deputado Tiago Rangel senhores da mesa plenário é uma honra muito grande para a classe produtora oral estar aqui homenageando o nosso prefeito Léo Pelanca e a sua família sua esposa e seu filho nós aqui no estado do Rio de Janeiro representamos o interior dessa sociedade fluminense que guarda a partir dessa casa tanta história tendo sido a capital da república meu prefeito Léo nós vamos fazer uma maratona daqui para o meio do ano que vem vamos percorrer 60 municípios agrícolas do estado do Rio de Janeiro procurando estreitar as relações com os prefeitos como é a nossa prefeita de Kissamã e tanto carinho trata a nós produtores rurais eu gostaria de deixar uma mensagem do seu filho a vida passa muito rápido eu já estou descendo a montanha eu sei que é muito difícil o exercício da política é a arte dos homens não é a arte dos nobres a política é uma luta extremamente difícil e somente o amor pelo povo pelo município pelo estado pelo Brasil justifica tanto sacrifício para si próprio o político partidário e a sua família eu desejo a você prefeito Léo muito sucesso na sua carreira e lembre que a única recompensa de um homem que se dedica à política é o amor da sua família e do seu povo Deus abençoe obrigado 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 senhor Rodolfo convido para fazer parte da mesa o senhor Jean Marcos prefeito do São José do Barre aqui é igual coração de mãe prefeito convido para fazer uso da palavra a prefeita de Kissamã Fátima Pachil bom dia a todos e todas saudade de modo muito especial deputado Thiago Rangel autor dessa honraria meu amigo deputado Jair Bittencourt deputado federal Jorge Braz a nossa querida presidente Suede saudar também o doutor Rodolfo Tavares desde quando comecei minha vida política eu sempre vi doutor Rodolfo o senhor trabalhando pelo nosso estado saudar nosso querido prefeito Jean e de modo muito especial saudar meu amigo prefeito Léo Pelanca e dizer seu Manuel Pelanca que eu imagino a alegria no seu coração assim como de Emanuel de Tales de Adriana que tem a honra de ter esse menino que é uma pessoa extremamente correta que é um homem trabalhador que é humano que é cuidadoso com as pessoas saudar os nossos vereadores da cidade de Talva meus amigos que dão sustentabilidade ao brilhante trabalho do prefeito Léo Pelanca e dizer que é uma honra para mim Léo estar aqui convivendo e compartilhando com você vendo você receber a maior honraria do estado do Rio um prefeito que está apenas há três anos e oito meses à frente do governo de Talva e fazendo um trabalho que como disse aqui o deputado Jair está muito para além da cidade de Talva o prefeito Léo Pelanca tem um papel fundamental no fortalecimento do norte do noroeste fluminense através do SIDENF saudar nosso querido Vinícius nosso diretor geral do consórcio e a política é um lugar Jair de unir pessoas que desejam fazer o bem e foi a política que me fez conhecer Léo que se tornou se tornou mais do que um prefeito parceiro mas um parceiro para fazer uma grande transformação para articular em Brasília para buscar parceria no governo do Estado e também para me aconselhar nos momentos mais inquietantes dizer com certeza essa medalha fortalece muito o interior do Estado assim como o SIDENF vem fortalecendo o Léo e mostrando para todo o Estado do Rio que o interior não é um lugar de gente desqualificada ou de gente que não trabalha muito que no norte e noroeste tem prefeitos e prefeitas que são extremamente preparados que estão transformando a vida das pessoas que estão aplicando os recursos públicos com muita transparência e com muita qualidade e Léo você está apenas nos primeiros passos da sua carreira política ele ainda está decidindo se no futuro ele vai para Casimiro se ele vai para Kisamã eu acho que ele quer ser prefeito de Kisamã porque semanalmente ele está lá em Kisamã me ajudando agora mesmo eu estou fazendo deputado Jair uma festa de exposição e que está organizando a minha festa do laço é o prefeito Léo que de forma muito humilde sai lá da cidade dele para sentar com as pessoas lá em Kisamã para me ajudar nessa organização então Léo amo você tudo de melhor para sua vida ótima jornada parabéns obrigado prefeita Fátima gostaria de convidar o senhor Jorge Braz deputado federal para fazer uso na tribuna obrigado Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus, acima de tudo e todos, por esta oportunidade de poder estar participando de uma reunião, de uma sessão solene, deputado Tiago Rangel, do bem, de pessoas do bem, acontecendo no nosso Rio de Janeiro, coisa boa, porque infelizmente o nosso Rio normalmente, prefeita Fátima, é notícia desgraçadamente, sempre por coisas ruins, que nós precisamos que haja, de fato, renovação, luz, no nosso Rio de Janeiro, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pouquíssimas vezes eu pisei no chão aqui da LERJ, uma delas foi para receber a medalha Tiradentes, alguns anos atrás, e hoje estou tendo essa oportunidade, agradeço primeiramente a Deus, pois cumprimento alegremente o deputado Tiago Rangel, parabéns, deputado Tiago Rangel, cumprimentando o deputado, eu cumprimento todos os homens dessa casa, que tem muito homem aqui, um só já está bom, e cumprimentando a esposa do nosso prefeito, Léo Pelanca, Adriana Pelanca, eu cumprimento, Adriana, todas as mulheres aqui presentes, e quanto à mesa e às autoridades, tendo um pouquinho de inteligência e humildade, eu vou tomar como minhas as palavras do meu querido amigo, deputado Jair Bittencourt, que já falou de todo mundo, conhece todo mundo, e eu não, e também da prefeita Fátima, que também conhece todo mundo, e todos já foram referidos aqui, e eu cumprimento a mesa, um prazer muito grande, uma honra fazer parte com os senhores desta mesa. E quero dizer que, basicamente, o que faz a diferença nessa sessão solene, prefeito Léo, é as autoridades que o senhor conseguiu mover, inclusive a mim, dificilmente eu vou, na maioria, a gente recebe muitos convites, em Brasília, aqui, normalmente é muito difícil, e numa quarta-feira de manhã, o que prova a sua honra, o seu prestígio, é o que nós temos aqui, efetivamente, porque falar, todo mundo fala, agora fazer, são poucos. E, deputado Tiago, o senhor vê aqui que nós temos deslocado de seus municípios, eu sei o que é isso, eu nasci em Palma, que faz parte daquela área lá de Zona da Mata, Palma de Minas Gerais, eu sei onde é, eu sei o peso desse deslocamento. Então, aqui está a efetividade, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, isso prova, de fato, a grande honra, o grande prestígio, a grande dignidade do nosso querido prefeito Léo Pelanca, que eu conheço há poucos anos, ele foi na Câmara dos Deputados e entrou lá no gabinete, por uma vez eu estava lá, a gente conversou a primeira vez, e como nós nos afinamos, porque o prefeito Léo Pelanca tem palavra, ele cumpre, e na política é muito difícil isso, infelizmente, desgraçadamente, e resultado de todo o recurso que nós colocamos, inicialmente, já no final do primeiro mandato nosso, deputado federal, colocamos lá, esse recurso apareceu, fez diferença. Muitas vezes a gente bota recurso no danado do município, que está precisando, e o recurso some. Antes que eu esqueça, eu quero parabenizar o senhor Manuel Pelanca, parabéns, senhor Manuel, pela criação do seu filho, isso faz uma diferença. Eu sei o que é isso, eu tenho três filhos, dois com em torno de 40, um pouco mais, um pouco menos, e uma com 26, eu sei o que é isso. Hoje em dia, criar filhos e passar espírito, passar exemplo, falar, todo mundo fala, fazer é diferente. Em resultado, o prefeito Léo Pelanca mostrou, de fato, que, como eu costumo dizer, vou botar lá o recurso, eu quero que esse recurso chegue no povo. O que é que vai fazer? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, faça o que precisar o município, não sou eu que vou dizer o que o município precisa, mas os prefeitos, os prefeitos é que sabem, eu não moro lá. Agora, o que eu peço é que o recurso efetivamente chegue no povo e o prefeito Léo Pelanca tem mostrado com dignidade, com honra isso e, por isso, está fazendo essa grande diferenciação, está deixando essa marca de, segundo eu ouvi do deputado Jair Bittencourt, se não me engano, 83%, 88% de aprovação, se não me engano, no município dele, não é à toa, como também costumo dizer, não há coincidência. Está sendo realizado um trabalho excelente e isso prova a dignidade do nosso prefeito e a dignidade em receber essa maior honraria do nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite, prefeito Léo Pelanca e Deus abençoe a todos os senhores, abençoe os nossos pequenos municípios, aqui os nossos vereadores, que todos sejam eleitos ou reeleitos, que Deus coloque a mão, de fato, nessa história. Muito obrigado a todos, desculpe se eu passei um pouquinho do tempo. Um abraço. Nos momentos, eu quero saudar a presença da senhora Sabrina da Saúde, vereadora de Porcíncoa, Amanda Aideira, vereadora de Itaperuia, senhor Antônio Elias, vereador de Itaúva, Elisinho Marinho, vereador de Itaúva, Fernando Pintor, vereador de Itaúva, Joel Enfermeiro, presidente da Câmara de Itaúva, senhor Arthur Moreno, vereador de Itaúva, Claudinei Mesquita, vereador de Itaúva, senhor Josimar Fio, vereador de Itaúva, o senhor Victor Mota, vereador de Itaúva, Cael, vereador de Resende, o senhor Plínio Fernandes, candidato a vice-prefeito. Gostaria de saudar também a presença do senhor Lucas Cordeiro, secretário de governo de Itaúva, ao senhor Lohan Amorim Gimenez, secretário de controle interno de Itaúva, o senhor Leonardo Silva de Almeida, secretário de transportes de Itaúva, senhor Marcos Olímpio, secretário de agricultura de Itaúva, senhor Fidelis Vieira de Altino Filho, secretário municipal de segurança pública e defesa civil de Itaúva, senhor Erivel Cordeiro, secretário de obras de Itaúva, senhora Cristina Rios, secretária de cultura, esporte e lazer de Itaúva, ao senhor Fábio Jôner Marinho Coutinho, secretário do meio ambiente de Itaúva, senhora Lúcia Helena, secretária de educação de Itaúva, saudamos também a presença do senhor Ronaldo Marinas, secretário de segurança de São José de Ubar, ao senhor Vanderlei Mendes de Moraes, secretário de saúde de Itaúva, senhora Ângela Maria Alves, secretária de assistência social de Itaúva, Rodrigo Escorzelli, subsecretário de esporte do Estado, senhora Monique Roubaina, procuradora-geral do município de Itaúva, senhor Vinícius Viana, secretário executivo do SINDEF, Júcia Gomes de Souza, diretora regional administrativa noroeste fluminense, do senhor Paulo Cunha, diretor administrativo do DETRAN do Rio de Janeiro, senhora Maria Carmen de Sá, defensora pública, e ao senhor Jean Lúcio Machado Merize de Oliveira, chefe de gabinete do homenageado. Passo a palavra para o deputado Tiago Rangel. Só corroborar aqui, desculpa aqui, para o protocolo, registrar a presença da nossa vereadora de Itapiru, na manda da ID também. É chegado o momento de entrega da medalha Tiradentes, na maior raria oferecida por essa casa legislativa, ao senhor Léo Pelanco, um reconhecimento de seu relevante trabalho em prol do nosso Estado. Obrigada. 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 Bom dia, deputado Tiago Rangel. Bom dia, deputado Jair Bittencourt. Nossa querida Suede Aydar, presidente do partido PMB. Obrigada. Como disse, mesmo sem nos conhecer, você já foi parceira da cidade de Talva no nosso projeto lá de 2016. Meu amigo Jean Marcos, prefeito de São José de Ubar. Minha amiga, irmã e presidente. A nossa querida Fátima Pacheco, prefeita e presidente do SIDENF. Nosso querido deputado federal que está aqui conosco nos acompanhando, doutor Jorge Braz, pastor Jorge Braz. Nosso querido doutor Rodolfo Tavares. Bom dia a todos que estão nesse momento aqui conosco e que estão através da TV Alerge também nos acompanhando nesse momento. Eu vou tentar falar um pouco, porque é um momento de muita emoção, sabe deputado Tiago? Tanto o senhor, tanto o deputado Jair por estar concedendo essa honra tão grandiosa a um prefeito de uma cidade tão pequena, lá do interior fluminense, mas com certeza uma cidade que tem muitas pessoas que trabalham, são honradas, pessoas que são honestas e que querem sempre que a sua família, que a sua cidade cresça e se desenvolva. Então, muito obrigado, porque essa medalha, tenho certeza que ela não só representa a Itaúva, mas representa o norte e especialmente o noroeste fluminense. Temos certeza que teremos outros prefeitos que gostariam de estar aqui conosco, mas que por motivos não puderam estar e até esse período político também estão ocupados. Mas o Jean está aqui representando o noroeste. Obrigado Jean pela sua presença. A Fátima representando o norte. Então, o consórcio Sidenf, ele também está sendo representado, porque é um consórcio que a gente tem a honra de falar, que é um consórcio multifinalitário, aonde nós temos buscado nos unir cada vez mais para que a gente possa se fortalecer e a gente possa buscar melhorias não só para as nossas cidades, mas para todo o norte e noroeste fluminense. A palavra é gratidão, já disse aos deputados que estão propondo, que propuseram e que me fizeram receber essa medalha hoje. mas gratidão primeiramente a Deus pelo dom da vida, gratidão a minha família. Gratidão ao meu pai que está aqui, o Manel Pelanca, que esse nome, pai, em algum momento foi pejorativo, mas hoje é motivo de orgulho para mim e para todos os nossos familiares. Gratidão para minha mãe que ficou em casa e que não pôde estar aqui conosco, mas que sempre me cuidou, cuidou de mim com muito amor, com muito carinho. A minha mãe que sempre trabalhou muito para ajudar o meu pai no sustento da nossa casa e que me fez entender o caminho da verdade, que é o caminho de Deus, e assim como meu pai sempre me ensinou a trabalhar. Eu costumo dizer uma frase e essa frase me acompanha desde o momento da política que eu digo, deputados, que eu não acredito em azar e não acredito em sorte. Eu acredito em Deus e acredito no trabalho. Essa é a frase que todo ser humano tem que ter no seu coração. Se você tem Deus diferente da sua religião e se você trabalha, com certeza as coisas acontecem. E é por isso que a gente está aqui hoje. E também tenho que dizer gratidão ao meu filho Emanuel por ser essa pessoa que é, ao meu filho Tales Miguel, como disse, quer ser prefeito, deputado, futuro prefeito de Talvo, Tales Miguel. E a minha esposa Adriana, que é essa parceira, amiga, que muitas e muitas vezes, né, fica um escanteio, coitada, porque a luta é grande e quem sabe, quem está na política sabe a luta que é. A família muitas vezes a gente esquece, deixa um pouco de lado, mas a gente sabe da importância que é também a família. E por isso ter uma pessoa tão parceira, tão amiga do nosso lado é de fundamental importância para que o trabalho se desenvolva. Eu não poderia deixar de agradecer aos vereadores de Talvo que estão aqui hoje. Nós temos hoje aqui, deputado, nove vereadores. A cidade de Talvo compõe, é composta por uma câmara de nove vereadores. E aqui fica o meu agradecimento, porque se estamos conseguindo avançar na nossa cidade, avançar na saúde, na agricultura, estamos conseguindo avançar na assistência, na cultura, é porque nós sempre tivemos uma câmara composta de pessoas que trabalham e que sempre quiseram o melhor para a cidade de Talvo. Então, eu quero falar e citar o nome de cada vereador. Presidente Joel Enfermeiro, que está aqui na frente, junto conosco. Nosso querido vereador Antônio Elias, Claudionei Mesquita, Artur Moreno, Elisim Marinho, Fernando Pintor, Josimar Fio, Vitor Mota e Dinho Fagundes. Fica o meu agradecimento. Assim também o meu agradecimento a cada secretário e superintendente do nosso município, que sempre trabalharam e se empenharam no nosso governo. Não poderia deixar de agradecer aos meus amigos que vieram de Talvo, aos meus amigos que tiveram, sempre acreditaram no Léo Pelanca, sempre olharam o Léo Pelanca e disseram assim, olha, nós vamos colocar essa pessoa lá porque vai ser bom para Itaú. Então, fica o meu agradecimento a cada um dos meus amigos, porque se eu fosse citar a todos, ficaria difícil. Mas eu digo que eu posso dizer com muito orgulho, deputados, que eu tenho três pessoas que são importantes demais na minha vida. Estou aqui vendo o secretário Lele, gostaria de citar o nome dele e do Plínio Fernandes, que é o nosso candidato a vice no nosso município, que são pessoas que lá atrás me levaram à política. Assim como o ex-vice-prefeito de Talvo Bruninho, que está aqui junto conosco também, que me incentivaram, que me impulsionaram a ter a primeira conversa com o deputado Jair Bittencourt para falar de política e sonhar com uma Itaúba melhor. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui também. Mas tem três nomes que um deles foi representado aqui pelo Carlos José, que é o padre João Roberto. Eu posso dizer que é um homem que acreditou num jovem que a sociedade de Itaúba não acreditava. mas aquele homem me pegou pela mão, me ensinou o caminho de Deus, me apresentou a palavra de Deus e me fez ser um homem que sou hoje. Me mudou a minha história de vida. O meu pai, que já foi dito, o cara que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e não poderia deixar de falar de uma pessoa muito especial que está aqui também conosco, que é o Márcio. Sabe do carinho, do respeito que eu tenho por você, irmão, porque Deus me colocou na sua vida e te colocou na minha vida também para a gente poder construir juntos. Então, meus amigos, eu só quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que, mais do que nunca, deputado Thiago Rangel, essa medalha, ela não está pesando só nos meus ombros agora pelo peso do metal, mas ela pesa com o peso de responsabilidade pela cidade de Itaúba e pelo Noroeste Fluminense. Essa medalha, com certeza, será honrada com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento e com toda a determinação para poder fazer sempre o melhor para cada munícipe da nossa cidade e para cada cidadão fluminense. Pode ter certeza, deputado, eu honrarei essa medalha. Farei o possível e o impossível para cada dia mais. Para quem já me conhece sabe que eu gosto de lidar com gente, eu amo pessoas. E o político que não sabe honrar as pessoas, que não gosta de pessoas, não sabe ser político. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E pode ter a certeza que, com o cercão da um de vocês que estão aqui hoje, ainda se orgulharão ainda mais do Léo Pelanca, que trabalhará incansavelmente, não só pela nossa cidade, mas por todo o estado fluminense. Que Deus os abençoe, que vocês me perdoem se eu esqueci o nome de alguém, porque são muitos amigos, mas do fundo do meu coração, a palavra é gratidão. E se Deus quiser, Deus vai me dar forças o suficiente e sabedoria o suficiente para honrar com muita dignidade essa medalha e buscar sempre fazer o melhor para a nossa querida e amada cidade de Talva, que eu desejo e mando um abraço a cada cidadão italvense que está comigo aqui hoje, recebendo essa medalha. Porque, sem eles, eu seria incapaz de recebê-la. Muito obrigado, cidade de Talva, muito obrigado, Rio de Janeiro, deputado Thiago Rangel, deputado Jair Bittencourt. Que Deus abençoe nosso estado, nossa cidade e que Deus abençoe cada um de nós que estamos aqui hoje. Gostaria de convidar para a saudação final o deputado Jair Bittencourt. Bem, ainda é bom dia. Só mais uma vez cumprimentar cada um. Parabéns mais uma vez ao nosso amigo, né, Thiago? Léo Pelanca, merecida homenagem. Que Deus te abençoe, te proteja. Tenho certeza que Deus ainda tem muito propósito na sua vida. Como teve e já foi contado uma parte da sua história. Não só na sua vida particular, mas na vida pública do estado do Rio de Janeiro. A gente já conversou sobre isso. E eu tenho certeza, Léo, que tanto eu quanto o Thiago, quanto as pessoas que estão aqui, que são seus amigos, sabem da sua qualidade como ser humano. E pessoas com seu coração é que têm que estar prontas para servir ao povo fluminense. Porque quem não ama o povo não merece estar num lugar de comando. Porque quando essas pessoas que não amam chegam, o povo sofre. E eu tenho certeza absoluta que a sua trajetória será como é, brilhante. Que Deus te abençoe, te proteja, te dê muita saúde, que a sua vida pública está só começando. E, mais uma vez, agradecer ao meu irmão Thiago Rangel, que é outro... Ele fala, o Thiago fala de mim como se eu já fosse velho, veterano. O Thiago é um pouco mais novo, mas eu não sou tão mais velho que o Thiago. Ele fala, o Jair e tal. E eu já falei para o Thiago. Que é para as pessoas não terem ciúme. A gente precisa fortalecer lideranças, Fátio. Que têm compromisso com a nossa região. Que têm orgulho de bater no peito e falar que trabalha pelo interior. Se não, não serve. Como faz o deputado Jorge Braz, outros deputados. Mas não são muitos, não. A maioria não bate no peito para falar que é do interior, não. Mas o Thiago Rangel bate. E eu já falei também com ele. Que a gente tem que ter grupo e tem que ter proposta. Para que pessoas que têm o mesmo propósito. Que é desenvolver o interior do estado do Rio de Janeiro. Possam assumir cada vez espaços importantes. Para trazer o desenvolvimento para a nossa região. Que Deus te abençoe e te proteja. E, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Obrigado, deputado Jair Pitoncou. O qual eu tenho um apreço e um carinho muito grande. Como eu já havia dito. De a gente estar dividindo esse parlamento. E, cada dia que passa, a gente tem a humildade de estar sempre aprendendo mais um pouquinho. Porque a gente não nasce sabendo. Mas, ao longo da nossa caminhada, a gente aprende com a vida. Não é, Léo? E, gostaria aqui também de agradecer a todos vocês que se fazem aqui presentes hoje. A minha presidente do partido, Suede. A prefeita Fátima. O meu querido amigo, o deputado Jair Pitoncou. O nosso prefeito de São José de Ubar. O meu amigo, homenageado, prefeito Léo Pelanca. O deputado federal Jorge Braz. E o nosso amigo presidente da FAERJ. É isso? Rodolfo Tavares. Dizer para vocês aqui, mais uma vez, que é uma satisfação muito grande. Satisfação muito grande hoje da gente, Jair, sair do interior do estado do Rio de Janeiro. De família humilde. Estarmos aqui hoje representando a população do estado do Rio de Janeiro. Eu sempre passava aqui, Jair, em frente a esse prédio. Bonito. Palácio Tiradentes. Eu nunca me imaginava aqui hoje, como deputado estadual. E homenageando um amigo, um irmão, um prefeito. Que tem carinho com as pessoas. Que trabalha pelo povo. Que é o prefeito Léo Pelanca. Eu até falei com o Léo. Léo, não quero nada de você. Mas você ganhou um amigo, ganhou um fã. Porque Léo é muito habilidoso, muito carinhoso, muito ajeitoso. E prova disso que tem um governo com aprovação espetacular. Uma das melhores do Noroeste. Desculpa, prefeito. Só está concorrendo lá sozinho. Enfim, Léo é muito atencioso com todos os colegas que são políticos e seus eleitores. Agradecer aqui a presença de todos os vereadores aqui presentes. Agradecer a presença dos meus amigos que vieram de Campos do Goitacaz para participar dessa sessão. Agradecer a família do Léo, a esposa Adriana Pelanca, o filho do Léo Tales Miguel, o Emanuel. O pai do Léo, Manuel Pelanca. A Maria Carmen, que está aqui presente. O nosso diretor executivo do SIDENF, o Vinícius, que faz um excelente trabalho na nossa região, que é o consórcio SIDENF. que é muito importante para a nossa região, que tem feito um trabalho exemplar no interior do estado do Rio de Janeiro, no Noroeste, no Norte e no Noroeste. E, por fim, finalizando, gostaria de agradecer a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam para a realização deste evento. e reitero o nosso respeito ao senhor Léo Pelanca, homenageado de hoje. Tenha... Eu vou quebrar... O senhor... Posso quebrar o protocolo aqui? Deixar o prefeito... Pode falar. É... Oi, tem como liberar o microfone dele? Tá ligado. Alô. É... Às vezes a gente se emociona um pouco, deputado, e acaba esquecendo algumas coisas, né? É... Eu não poderia deixar de falar sobre algumas pessoas, assim, que são importantes demais para a condução do nosso município. O deputado Jorge Braz está aqui, né? Eu acredito que está representando vários outros deputados federais, porque sem os recursos dos deputados federais seria quase que impossível governar a cidade de Itaúva. Então, eu não poderia deixar de homenagem aos deputados federais, aos senadores que têm ajudado a cidade de Itaúva. Estou vendo a Priscila, representante do senador Portinho, que é um amigo de Itaúva. Então, fica o meu abraço. Estou vendo aqui também muitos amigos nossos, como eu falei, vários secretários, alguns candidatos a vereador do nosso município, que estão aqui prestigiando a gente também. Desculpa não ter falado vocês um discurso principal, mas eu não poderia deixar de agradecer vocês mais uma vez. E pedir desculpa se em algum momento eu deixei de comentar e citar o nome de algumas pessoas. Mas, do fundo do meu coração, a gratidão a cada secretário do nosso governo também, que tem feito muito por nós. Mais uma vez, deputado, obrigado. Desculpa quebrou o protocolo. Você que hoje pode tudo, prefeito. Gostaria de desejar um bom dia a todos e declaro encerrada a sessão. Aplausos